Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre a introdução alimentar e os lanches, lanches de frutas. Bem, toda vez que eu escuto, começo a escutar coisas no consultório, eu tento trazer pra cá e transformar isso num tema, porque se surge lá, é porque essa dúvida pode estar acontecendo pra muitas outras mães. Bem, e de vez em quando eu ouço coisas do tipo, eu tô dando o lanche de frutas pro meu bebê, mas ele come um pouco, ele come um pouquinho e aí eu acho que não saciou a fome e eu fui orientado, não sei se é verdade, que às vezes o paciente diz que foi, mas não foi, enfim, não vem ao caso, mas as famílias completam esse lanche com o leite, dão o leite ou dão o peito, mas habitualmente crianças que não são amamentadas, são oferecidas o leite, aquela velha mamadeira, a criança já tá na introdução alimentar e aí no horário do lanche de frutas, ao invés de comer apenas uma fruta, algumas famílias acreditam por uma crença, cultura mesmo, que uma fruta, uma banana, uma maçã, não enche a barriga da criança, a gente ouve muito isso, ah doutor, não enche a barriga e aí eu completo com uma mamadeira, eu dou um pouquinho, mas é só um pouquinho doutor, eu só dou meia mamadeira de leite. Gente, isso não é certo, a introdução alimentar, ela tem alguns princípios e os horários das refeições, dentre os vários princípios, eu já fiz muito vídeo aqui sobre a introdução alimentar, mas a gente tem que entender que tem as refeições, a partir dos seis meses, nós começamos com dois lanches, um a dois lanches de frutas e a primeira refeição de panela que é no almoço, e não existe nada disso de completar se a criança não come com leite, pelo contrário, você vai continuar insistindo, se a criança não comeu a fruta completamente, tudo bem, é o lanche das nove horas da manhã, a próxima refeição é o meio dia, é o almoço, ela vai comer só ao almoço, ah, mas vai ficar com fome, Daniel. Não, gente, a gente tem que ter calma, a criança não vai morrer de fome por causa disso, se liga, a gente tem que ensinar a criança a comer, isso é um dos maiores motivos de porque tem tanto erro alimentar, tanta dificuldade da alimentação, porque a gente pega a nossa cultura, o nosso hábito alimentar de adulto, os nossos costumes, e insiste e repercute, reproduz nas crianças. Sim, a gente deve lanchar apenas uma fruta, come uma fruta, se comeu está ótimo, se não comeu muito bem, tudo bem. A próxima refeição, qual é o horário? Ah, é o meio dia, então é o almoço. Até lá a criança não vai comer mais nada, vai comer apenas o almoço na hora que chegar. Não é malvadeza com seu filho, para com isso, segue seu norte, está fazendo o bem, e não fica com pena, nada disso, se a gente ficar pensando dessa forma, a gente não vacina a criança, a gente não leva ao dentista, a gente não faz nenhum tipo de procedimento, nem sequer vai no pediatra para olhar a garganta, não faz nada, achando que está fazendo mal à criança. Quando, na verdade, essas penas, essas culpas, muitas vezes só fazem mal ao modo como a gente cria, e vai criar vícios e malefícios à saúde da criança, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você, curte, compartilhe, se inscreve no canal, porque mais famílias podem receber essa informação.